Olá, boa tarde. Na noite de quinta-feira, a Avenida Goethe, em Porto Alegre, novamente foi palco de protestos que pedem o impeachment da presidente Dilma. E esta manhã, um grupo ainda continuava trancando a via e provocando engarrafamento na região. Um protesto que reuniu mais de mil pessoas, segundo a Brigada Militar, na Avenida Goethe, no bairro Moinhos de Vento, a partir do final da tarde de ontem, amanheceu com 10 barracas ainda bloqueando a via. Os manifestantes permaneceram durante a madrugada no local. Cerca de 20 pessoas mantinham hoje cedo uma grande faixa em verde e amarelo, com a palavra impeachment, sobre a via. Também bandeiras estendidas em varais. Com o trânsito totalmente bloqueado no sentido da Avenida 24 de Outubro até a Mostardeiro, três linhas de ônibus tiveram o trajeto alterado no início da manhã. A Brigada Militar acompanhava a manifestação sem interferir, até a chegada dos agentes da EPTC. Eles conversaram com o grupo solicitando o desbloqueio da via, perto das 8 horas da manhã. Uma unidade do batalhão da Brigada Militar chegou no local e participou das negociações. Ambos solicitavam o cumprimento de um protocolo firmado entre os agentes de trânsito e da segurança pública que exige o desbloqueio de vias durante qualquer manifestação em Porto Alegre. Foi uma negociação tranquila, com as lideranças e o pessoal entendeu a questão do protocolo já existente, estabelecido pelas forças de segurança. E vão se manter, foram orientados a se manterem junto ao passeio público. E estamos efetuando neste momento a liberação da Avenida Goethe. O grupo, que já tinha liberado parte da via, desbloqueou completamente a área, deslocando as barracas para a calçada do Parque Moins de Vento. Perto de 8h30 da manhã, o fluxo estava totalmente liberado. Mas a manifestação contra o ex-presidente Lula e pelo impedimento da presidente Dilma continua. Novos bloqueios podem acontecer. O evento vai continuar até que ocorra o impeachment, a renúncia da Dilma e que o Lula também seja preso. A quinta-feira foi de protesto pelo interior do Estado. Em Juí, na região noroeste, foram registrados protestos contra e a favor do governo Dilma. Na Serra, em Caxias do Sul, dezenas de manifestantes se reuniram no centro da cidade. O protesto era contra a nomeação de Lula como ministro e pedindo a saída da presidente Dilma. Em Cachoeira do Sul, no centro do Estado, um buzinaço no final da tarde também demonstrou a contrariedade de dezenas de pessoas ao governo federal. Em Santa Cruz do Sul, juízes, procuradores e demais servidores da Justiça Federal realizaram um ato de apoio ao juiz Sérgio Moro, que se repetiu em outras partes do país. O magistrado conduz os processos relativos à Operação Lava Jato, que apura irregularidades na Petrobras e vem sofrendo acusações de contaminação política. Em tempos de internet, mandar ou receber cartas é cada vez mais raro. Mesmo assim, a maioria dos documentos e boletos de contas que temos a pagar são entregues pelos Correios. Mas a partir de agora, nos sábados, não mais vai ser possível utilizar os serviços da maioria das agências dos Correios no Estado. É que elas não vão mais funcionar neste dia, que ficará com atendimento apenas das franqueadas. Em nota, os Correios informam que a medida tem como objetivo economizar. No Estado, são 525 agências próprias dos Correios. A grande maioria das lojas já não funcionava no fim de semana. As 16 unidades que mantinham o atendimento no sábado agora vão se adequar às medidas de redução de despesas. Essa é mais uma estratégia para que os Correios consigam economizar até o final do ano cerca de R$ 1,5 bilhão. A instituição também estuda fundir agências próximas, reduzindo ainda mais o atendimento físico. Pelo menos, o fechamento das lojas aos sábados não desagrada usuários. Para mim não faz diferença. Por quê? Porque eu não utilizo o Correio sempre. Para mim é indiferente. Eu só uso o serviço de segunda a sexta mesmo. Já as 21 agências franqueadas dos Correios que abrem aos sábados no Estado vão continuar com o funcionamento estendido. O aumento de nuvens à tarde pode ocasionar chuva em Porto Alegre. O dia segue quente e faz 35 graus. Mesma temperatura em Novo Hamburgo, onde também deve chover no decorrer do período. Entre a Mandaí e no Litoral Norte, céu parcialmente nublado e chance de precipitação máxima de 30 graus. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem concluiu este ano o Programa de Vistorias Rotineiras em Pontes e Viadutos, iniciado no segundo semestre de 2014. O trabalho avaliou as 848 estruturas de responsabilidade do DAE. 67% delas estão em bom estado de conservação, 25% estão em situação regular e 7,5% precisam de reparos a curto prazo. Até agora foram feitas 41 obras como consequência das vistorias. E a Defensaria Pública escolhe hoje, em eleições internas, o nome da Tríplice Aliança e da qual sairá o novo Defensor Público Geral do Estado. Os quatro profissionais da instituição que concorrem são Álvaro Fernandes, André Giroto, Cristiano Hertz e Miguel Seade Jr. A lista Tríplice será enviada ao governador José Ivo Sartori para a definição. Nem sempre o mais votado conta com a preferência do chefe do executivo. A instituição assegura o direito de defesa para quem responde a processos e não tem condições de pagar um advogado. Em Caxias do Sul, amanhã foi parcialmente nublada. A previsão é de chuva ao entardecer, temperatura de 31 graus. Em Passo Fundo, sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite, podem ocorrer pancadas de chuva, faz 30 graus. Tempo parcialmente nublado em Ijuí e máxima de 32 graus. Música Veja daqui a pouco o novo Código de Processo Civil pune quem não paga a taxa de condomínios. E em instantes, o combate ao mosquito Aedes aegypti estimulado desde a primeira infância. Música 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 Sol com muitas nuvens e risco de chover à tarde e à noite em Uruguaiana. Máxima de 35 graus. Em São Borja, o aumento da nebulosidade ao longo do dia pode causar chuva à noite. Faz 34 graus. Mesma temperatura em Alegrete, onde também deve haver precipitação em pontos isolados. Música O Hospital Materno Infantil Presidente Vargas pede doações para o Banco de Leite Humano. A principal demanda é atender bebês internados na ala de neonatologia. Os profissionais do Banco de Leite fazem uma avaliação clínica das possíveis doadoras e dão as orientações sobre a coleta, que pode ser feita em casa. O telefone de contato do Banco é 3289-3334. A equipe também retira as doações em domicílio. O combate ao Aedes aegypti também na primeira infância. Uma parceria entre secretarias estaduais garante uma aula diferente para filhos de servidores gaúchos. Alunos com até 5 anos de idade participaram de atividades lúdicas sobre a prevenção ao mosquito. A aula foi parar no pátio da escolinha. E a curiosidade é a grande aliada na batalha contra o Aedes aegypti. Assim, fica mais interessante conhecer as fases de um mosquito. Essas bolinhas aqui, mais dois dias, ele já vai estar há dois ou três dias, ele vai se transformar num adulto, vai criar asas e vai vir se alimentar da gente. O que a gente não pode ter no pátio para criar mosquito? Água suja. Água suja, água parada. O mosquito da dengue é mosquito de água limpa e parada. Esses mosquitos são do gênero Culex, nome científico do Pernilongo. Eles não têm as listas brancas do Egipte, mas são parecidos com o transmissor de dengue, chikunguia e zika. É um mosquito de zona urbana e é um mosquito de hábitos diurnos. Ele ataca no primeiro horário da manhã e no final da tarde. O macho vai procurar alimentação, que são as reibas dos vegetais. E a fêmea, embora também se alimentam as reibas dos vegetais, ela tem benefícios para o sangue, para fazer a maturação nos ossos. Iniciativas como essa, em que o brincar e o aprender andam juntos, trazem bons resultados para os gauchinhos que estão dando os primeiros passos na vida escolar. Essas crianças hoje tiveram informações através de brincadeiras e vão levar para casa essas informações e vão estimular os pais a combater em casa, buscando onde está o mosquitinho, né? E a vida vai ficar mais difícil para quem costuma ficar empurrando com a barriga o pagamento do condomínio. O novo Código de Processo Civil deve agilizar a cobrança judicial das taxas. É uma única mudança com várias consequências. Pelas novas regras, o DOC de condomínio agora é considerado um título extrajudicial. Presume-se que o condomínio tem razão quando ele ingressa. Tem uma ressalva. As multas por infração, elas não constituem título executivo. Ou seja, se a pessoa cometeu alguma infração, danificou alguma coisa no condomínio e for aplicada aquela multa, tem que ingressar com a ação de cobrança. Com isso, na hora de cobrar os valores em atraso, o condomínio não vai mais precisar provar que a dívida existe. O processo vai direto para a fase de execução, o que pode ser feito na justiça ou até em cartórios de protestos, em tempo bem menor do que pelas regras antigas. Ou seja, quem costuma deixar o condomínio por último na hora de pagar contas, pode ter que revisar prioridades. Na maioria das vezes o síndico conhece muito bem os seus devedores. Então, essa ferramenta, sem dúvida, vai ser muito utilizada de uma forma imediata para aqueles casos em que o síndico sabe que o condomínio é um devedor quanto mais. Que opta por não realizar o pagamento das cotas condominais e realizar o pagamento de outras despesas, que muitas vezes tem uma penalidade maior. O síndico já tem, de uma forma imediata, uma ferramenta para propor uma execução. Mas o que pode assustar mesmo os inadimplentes são as sanções para quem não pagar. Depois de notificado, o devedor tem três dias para quitar a dívida ou pode ir parar no SPC. O credor pode pedir ao juiz que ele autorize a inscrição nos cadastros, nos sistemas de cadastro de inadimplentes. Fluídos três dias e certificado pelo cartório, né? Porque como é que o juiz vai saber que fluiu, né? Aquele prazo. Nas ruas, quem diz que não deve, também diz que não teme e aprova as mudanças. No caso do meu prédio, onde tem pessoas inadimplentes desses que começaram a habitar a unidade. Então, e as outras ficam pagando essa conta diferente. Então, acho que é válida essa mudança. Existe um fundo de reserva que outros condôminos também acabam pagando pelos condôminos que não pagam, né? Isso acaba aumentando a taxa de condomínio e eu acho que sim. É uma forma de afunilar e apertar para que as pessoas se responsabilizem. A Polícia Civil deflagrou a Operação Garagem, que cumpriu 30 mandados de busca e apreensão e 28 de prisão preventiva em 11 cidades. Na região de Santa Rosa, 19 pessoas foram presas por tráfico de drogas. Também foram apreendidas armas e munição. As investigações revelam ainda que os traficantes compravam imóveis para lavar o dinheiro do crime. Por isso, dois sítios avaliados em mais de meio milhão de reais foram sequestrados pela justiça. Se ele não pode ter eu, eu não posso ver a minha filha. Tudo vem em um círculo completo. A nebulosidade aumenta em Santa Cruz do Sul, o que pode ocasionar chuva à tarde e à noite. Faz 35 graus. Mesma temperatura em Santa Maria, onde o tempo é parcialmente nublado e apresenta chances de chuva e trovoadas no fim do dia. Mesma condição em Cachoeira do Sul, que registra 34 graus. Veja a seguir. Comunidade do Vale dos Sinos comemora dia de preservação e conscientização da importância da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. E também, cidade do Vale do Taquari em clima de Páscoa. Decoração atrai visitantes e anima a criançada. Em Bagé, grande presença de nuvens e possibilidade de chover à tarde e à noite. Faz 32 graus. Tempo nublado e risco de precipitação também em Pelotas, que tem um dia quente, com temperatura na casa dos 35 graus. Em Rio Grande, possibilidade de chuva forte em áreas isoladas e máxima de 30 graus. E voltamos a falar sobre a situação política do país. A abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff teve andamento ainda hoje. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, chamou uma reunião extra dos deputados para acelerar o processo. Cunha ainda afirmou que na segunda-feira haverá outra sessão extra. Tanto o processo de impeachment quanto o problema sobre a posse de Lula na Casa Civil tiveram repercussão na capital gaúcha. Assim como em outros pontos do país, os protestos em Porto Alegre aumentaram depois que o juiz Sérgio Moro quebrou o sigilo da investigação. E áudios da conversa de Lula, inclusive com a presidente, foram divulgados. De acordo com a Associação dos Juízes do Estado, a instituição tem confiança na capacidade técnica dos magistrados. Nós estamos reafirmando a confiança em todas as instâncias do Poder Judiciário que vão desde o juiz do primeiro grau, passam pelos tribunais e vão até o próprio Supremo Tribunal Federal. No parlamento gaúcho, da mesma forma como nas ruas, há uma polarização de opiniões. Eu não concordo com a visão de que o presidente Lula esteja fugindo. Se ele estivesse com vontade de fugir, esta nomeação teria ocorrido há muito mais tempo. Com o acirramento, o agravamento, o aprofundamento da crise política, acaba que o Brasil entrou num fosso que vai paralisar a agenda política no Congresso Nacional. Outras bancadas com o maior número de parlamentares na Assembleia também se manifestaram. O povo brasileiro está contestando, de uma forma pacífica, está contestando, porque não aceita, de forma alguma. Eu diria que o importante desse processo é que se mantenha a ordem democrática. A democracia é fundamental nesse processo. Depuração, apuração, pedir decência de todos os partidos. Então nós não podemos conviver com isso, não dá para aceitar isso. O governador, durante o lançamento do Plano Energético do Estado, também se pronunciou sobre o atual momento político do país. Nós devemos todos buscar em conjunto soluções realistas que enfrentem, na verdade, nossos problemas e devolvam a paz e uma esperança ao futuro do nosso povo. E agora o esporte no canal aberto. Fim de semana com agenda repleta, Farid Germano Filho. Tudo bem? Muitos esportes. Tudo bem, Clarissa? Muitos esportes, repletíssima agenda. Está completa, tem esporte para todos os gostos. A segunda etapa do Circuito Estadual de Judô, a Copa Santa Cruz do Sul, terá mais de 350 judocas em ação no ginásio da Unisq. A competição começa às 9h15 deste sábado. 9h15 deste sábado. Em Cachoeirinha, acontece amanhã a primeira etapa do Campeonato Gaúcho 2016 de tiro com arco. Informações você obtém no www, está aí na tela, associacão, né, sem o cedilha, artemis.org. E tem também jogo decisivo pela Superliga Masculina. Jogando em casa, o Bento Vôlei tem decisão pelos playoffs da Superliga Masculina. Na primeira partida, derrota em São Paulo para o Brasil Quirim. O jogo entre Bento Vôlei e Brasil Quirim está marcado para as 11h30 da manhã deste sábado. Com vitória do Bento, a terceira partida será na terça-feira em Campinas. E neste sábado, não perca. Tem TVE Esportes a partir das 2h da tarde. E a gente espera vocês aqui na TVE. Segue até domingo em Santiago, na região central do estado, o maior evento campeiro promovido pelo movimento tradicionalista gaúcho. A 28ª Festa Campeira do Rio Grande do Sul. O evento reúne peões e prendas que nos últimos meses participaram de seletivas nas 30 regiões tradicionalistas. 1.300 competidores são esperados nas provas de laço. Além das competições, a festa promove um seminário que discute a importância dos esportes campeiros. E agora a cultura. Um dos espetáculos gaúchos mais premiados dos últimos anos, o Sobrado, é uma peça teatral do Grupo Cerco. Ele é uma adaptação dos capítulos do livro O Continente, de Érico Veríssimo, cuja história se passa no Sobrado da família Terra Cambará. Pois a peça vai ser apresentada em Portugal antes de voltar em cartaz aqui no estado. E quem nos conta mais é o radialista da FM Cultura, Messias Gonzalez. Boa tarde, Messias. Olá, Clarissa. O Grupo Cerco, um dos grandes destaques da nossa cena teatral, foi convidado a participar de dois importantes festivais em Portugal, um em Lisboa, outro em Coimbra. Com o Sobrado, espetáculo premiadíssimo, que já circulou bastante por aqui e recebeu ótimas críticas. É um trabalho realmente muito bonito, que merece ser mostrado também em terras de além mar. Para essa turnê, o grupo necessita de fundos. Eles estão com uma campanha de financiamento coletivo pela internet, em que as pessoas contribuem com algum valor e ganham recompensas, que incluem ingressos para a peça, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, além de outros prêmios. O Grupo Cerco surgiu aqui na cidade em 2008, no Departamento de Arte Dramática da URGS. Conta com 15 artistas, a diretora é Inês Maroco. A peça O Sobrado é uma adaptação cênica de sete capítulos de O Continente, livro da trilogia O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. No final do ano passado, o grupo fez três apresentações, com casa lotada, lá no Teatro São Pedro, e o dinheiro arrecadado foi guardado para essa viagem a Portugal. Mas como ele não é suficiente, o grupo é grande, surgiu esta campanha de financiamento coletivo. O pessoal pode contribuir aí não só com dinheiro, mas também divulgando a campanha. Quem quiser ajudar o grupo a mostrar para os portugueses a excelente qualidade da nossa produção teatral e também literária, dá uma passadinha no site quicante.com.br barra campanhas barra O Sobrado no Brasil e em Portugal. O Sobrado no Brasil e em Portugal separado, tudo separado aí por hífen. Eles estão com 30% arrecadados da meta aí, e faltam 24 dias aí, então, todo mundo colaborando. É isso aí. Obrigada, Messias, pelas dicas. E o TV Repórter deste domingo, às 10h30 da noite, será uma homenagem aos 244 anos de Porto Alegre. O programa vai mostrar o que as pessoas pensam e sentem sobre o bairro onde moram. O TV Repórter é reapresentado na quarta, às 10h da noite. O repórter Carlos Fogt visitou cinco regiões da cidade. Centro, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e Zona Rural. Ele fez um passeio por esses lugares, conversou com moradores e comerciantes e contou histórias de quem vive nos bairros Centro, Jardim Leopoldina, Partenon, Aparício Borges, Ipanema e Aberta dos Morros. Esse bairro está situado entre vários morros, né? E é um platô, tipo assim, uma planície. Na Zona Rural, a nossa reportagem visitou um sítio que integra os caminhos rurais. Hoje nós temos uma característica de bairro, assim, muito diversificada, de sítios de lazer, de moradia, sítios de produção rural e temos loteamentos, bastante loteamentos de moradores com vilas populares. E na região do Vale dos Sinos, a quinta-feira foi dia de homenagear o Rio dos Sinos, que abastece mais de um milhão de pessoas na região metropolitana. Em São Leopoldo, diversas atividades marcaram a data. Um dia ensolarado contribuiu para as atividades previstas na conhecida Prainha de Lomba Grande. Todo 17 de março, o rio que possui 190 quilômetros de extensão é lembrado. Mas uma única data não é suficiente para mostrar a importância que a bacia do Rio dos Sinos tem para a comunidade. E a gente se reúne pensando ações para o ano inteiro. Um calendário efetivo de ações, né? Que vão envolver as escolas e a comunidade para a preservação do Rio dos Sinos. Um momento para refletir e ensinar. O dia do Rio dos Sinos foi comemorado com dezenas de crianças. A realidade atual mostra que este é um dos rios mais poluídos do Brasil. Mas, se a consciência ambiental chegar aos pequenos, este cenário pode voltar a ser um sinônimo de preservação. É nisso que o Comitê de Educação Ambiental acredita. Elas serão os jovens e adultos do amanhã, do nosso amanhã. Então, elas vão poder vivenciar aqui a estação Dengue, plantar mudas da Mata Ciliar. E não é que a criançada mostrou empenho na missão? No dia de hoje, a inocência foi substituída pela consciência. Consciência de que é preciso preservar nossas águas. Se a gente não ajuda o ambiente, a gente não tem mais árvores e a nossa natureza cai como o Rio dos Sinos. Agora há pouco, tinha uma caixa de leite flutuando nele. Havia bastante lixo aqui. E, assim, era garrafia, era lata, era um monte de coisa. E daí agora está aí, daí poluíram, a água está suja, poluída. Essa água que temos, que salva todos nós durante o ano todo na nossa existência. Uma cidade com menos de 3 mil habitantes no Vale do Taquari tem decoração especial para receber centenas de visitantes no período da Páscoa. Atividades para escolas, passeio de trenzinhos e a caça ao ninho são algumas das atrações, como nos mostra a reportagem da TV Univates, nossa parceira na região. Coelhos, cenouras e outros enfeites dão o tom da Páscoa em Colinas. Criatividade. Muito bonito e eu acho que foi uma das melhores caressões que eu já vi. Lugar limpo e agradável. Desde a Praça Central até as casas, o clima aqui em Colinas é esse. Estou achando muito bonito, bastante enfeitado, bem legal. Os coelhos, cada lugar que eles colocam. Alunos dessa escola de Arroio do Meio estiveram pela primeira vez no município. Olhares atentos, diversão garantida. Para os pequenos e até os mais experientes, como da diretora dessa escola. Olha, eu acho um momento rico em ludicidade, onde a criança pode interagir e perceber o significado da Páscoa. Dentro do Coelhinho da Páscoa, dos ovos. E toda a cidade, ela está bonita, colorida. Que vem de encontro à expectativa das crianças e dos pais. De vir aqui se divertir e tentar entender um pouquinho esse mundo do coelhinho. Já tinha vindo, eu vou outras vezes. Mas em outras cidades eu não tinha visto nada parecido. O que você mais gostou de ver até agora? Os helicópteros que eles colocaram, os coelhos em barcos, essas coisas que eu gostei de ver. Outros vêm com as famílias. Lugar para admirar a beleza e organização da cidade. A importância das crianças terem esse contato é para que não se perca essa cultura do Coelho da Páscoa, que ela vem vindo já de séculos, né? E que as famílias também, tradicionais, também cultivam. Isso a gente não quer que se perca com o tempo, com a modernidade. Porque faz bem esse contato para elas. E quem quiser conhecer essa programação, as atividades seguem todos os dias até o domingo de Páscoa, dia 27. O Canal Aberto volta na segunda-feira. Mais informações no Jornal Segunda Edição, às 7 da noite. Uma boa tarde e um bom fim de semana. Legenda Adriana Zanotto